No dia 28 de outubro é comemorado o Dia Internacional da Animação e o projeto Cultura e Cidadania Circula vai celebrar esse dia com uma programação extensa que começa já agora nessa semana. Eu estou aqui com o Daniel e a Laís Vitral, que são coordenadores do projeto e vão contar tudinho pra gente. Laís, primeiramente, me conta o que é esse projeto. Bom, o projeto Cultura e Cidadania surgiu em 2016, inicialmente somente na cidade de Barroso. A proposta era realizar ações artísticas descentralizadas ao longo do ano, então levando apresentações de artes cênicas, teatro, dança, circo, apresentações musicais, sessões de cinema e diversas oficinas culturais. Então, descentralizada ao longo do ano e também ocupando diversos bairros da cidade. Muito bacana. E, Daniel, quais as novidades do projeto para 2018? A novidade é que esse ano, além de Barroso, a gente vai contemplar também Dores de Campos, Prados e São João del Rei. Aqui em São João, a gente começa as atividades no dia 26, com uma sessão de cinema às 15 horas no Cine Glória. No dia 28, teremos o Dia Internacional da Animação no Centro Cultural UFSCJ. E no dia 30, teremos uma apresentação teatral chamada Pampantian, que vai acontecer no Conservatório Padre José Maria Xavier. E as demais cidades, Laís? Qual é a programação? Então, Prados e Barroso também receberão programação nos próximos meses. A gente tem atividades do projeto já programadas para novembro e dezembro. E Dores de Campos também será contemplada agora em outubro, no dia 27. A gente tem uma sessão do Cine Sesc, que acontece no ginásio do Dorense Clube, às 19 horas. A entrada é gratuita, a classificação indicativa é livre. A gente convida todos vocês para estarem conosco. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada, Daniel. Fica, então, o convite para todo mundo aí de casa. A partir do dia 26 de outubro, tanto em São João del Rei, quanto em Dores de Campos, tem toda essa programação aí. Eu volto agora para os estúdios. Tchau.